Alô, você que vai se preparar para o concurso do Crato, estamos começando com uma série de podcasts e vídeos aqui no canal. A gente vai estar trazendo tudo isso também a respeito do concurso do município do Crato. Isso mesmo, fica ligado aqui no canal, já dá o joinha, já segue aí o canal, claro, para ficar por dentro, ficar informado deste certame que vai estar acontecendo e, claro, rumo à aprovação. E durante este período do concurso, vamos estar fazendo diversas entrevistas com professores de história, de geografia, grandes personalidades do município do Crato que vão estar falando acerca da história do nosso município. E vamos começar aqui com um podcast falando sobre os dados do município do Crato, muito importante para a sua aprovação no concurso do município do Crato. Falando de município do Crato, pode ser chamado também Berço da República do Brasil, Berço do Padre Cícero, o Padre Cícero nasceu em Crato, Coração do Ceará, Terra de Alencar, Princesa do Cariri e o carinhoso, né, Cratinho de Açúcar. Aniversário da cidade, 21 de junho. Neste ano de 2019, o Crato fez 255 anos de emancipação política. Por falar em política, o prefeito do Crato é José Ailton Brasil, mais conhecido como Zé Ailton. O município do Crato está situado na região sul-cearense. Muita gente chama oásis do sertão por estar cravado no sopé da Chapada do Araripe, no extremo sul do estado e na micro região do Cariri. Pertencente, claro, também à região metropolitana do Cariri. Quem nasce no Crato é Cratense. Padroeiro da cidade, a padroeira é Nossa Senhora da Penha, comemorado no dia 1º de setembro. A Câmara Municipal de Vereadores do Crato é composta por 19 vereadores. Distritos, Crato, Sede, Baixil das Palmeiras, Belmonte, Campo Alegre, Dom Quintino, Monte Alverne, Bela Vista, Ponta da Serra, Santa Fé e Santa Rosa. O Crato fica a 503 quilômetros de Fortaleza. Municípios Limítrofes, Barbalha, Caririassu, Farias Brito, Juazeiro do Norte, Nova Olinda, Santana do Cariri e o estado do Pernambuco. Em 2010, o Crato estava na oitava colocação no PIB do Ceará. Em 2016, na nona colocação. Como falei, o Crato é privilegiado por estar no sopé da Chapada do Araripe e há uma unidade de conservação federal, que é a APA, Chapada do Araripe, e Floresta Nacional, Flona do Araripe. E também há uma unidade de conservação estadual, que é o Parque Estadual Sítio Fundão. O Crato também é detentor do selo Unicef. O IDH, em 2010, era a terceira colocação, terceiro colocado no Ceará. E a área de 1.176 quilômetros quadrados. Clima tropical quente semiárido brando. Tropical quente e subúmido, com chuvas de janeiro a maio. Mas muitas bancas também cobram de dezembro a maio. É muito comum por aqui também, já está chovendo, dando aquelas primeiras chuvas em dezembro. Relevo, Chapada do Araripe, Serras Secas e Sertões. Vegetação, Carrasco, Floresta Caducifolia Espinhosa, Acatinga Arbórea, Floresta Subcaducifolia Tropical Pluvial, que é a Mata Seca, Floresta Subperenifolia, Tropical Plúvio Nebular, Mata Úmida, e Floresta Subcaducifolia Tropical Xeromorfa Cerradão. O acumulado em chuvas de 2018 foi de 1.328 milímetros, a precipitação pluviométrica. Olha, e vamos agora para a população. Hoje, em 2019, a população é de 132.123 pessoas. A população do último censo, em 2010, foi de 121.428 pessoas. A densidade demográfica de 2010 era de 103,21 habitantes por quilômetro quadrado. Na educação, o crato ainda continua muito forte, pois tem a Universidade Regional do Cariri, Urca, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Vale do Acaraú, Instituto Federal do Ceará, entre outras. A educação municipal também está alcançando destaque por grandes notas no IDEB. Isso é muito importante salientar, porque costuma-se, sim, também, as bancas valorizarem o trabalho da administração municipal. Outro ponto importante de se citar é a mortalidade infantil de 2017. Era de 9,82 óbitos por mil nascidos vivos. Essa taxa aí está caindo e é algo também a se frisar. Patrimônio histórico do município, a Casa de Câmara e Cadeia, tombamento estadual, estação ferroviária de Crato, que hoje é mais conhecido como Largo da Refeza e Centro Cultural do Araripe, que é um tombamento estadual. Também sítio, fundão, tombamento estadual. Vou estar apresentando aqui no canal também, vários vídeos mostrando esses lugares e também um pouco da história. Também patrimônio cultural e material, mestres da cultura de 2004. Mestre Aldenir, que é inclusive lá da Bela Vista, da Vila Padre Cícero, um dos distritos do município. Mestre Raimundo Aniceto, mestre Valderedo, que é um mestre que nos deixou, mas foi muito marcante para a cultura popular. Também mestre Cirilo, grande importância do Maneiro Pau, em 2006, foi patrimônio cultural e material. Também mestre Azulene, mestre Azulene Galdino. Também mestre Luciano Carneiro, cadeira aí da Academia dos Cordelistas do Crato. O Crato possui uma Academia dos Cordelistas. Também mestra Dona Edith do Coco e mestre Aécio de Zaira. E a gente fica por aqui nesse primeiro podcast. Vou fazer podcast com professores e historiadores aqui da cidade do Crato. Vamos também dar essa ênfase aí no concurso que já se aproxima no ano de 2020. Concurso Público da Prefeitura Municipal do Crato. Dá aquele like aí para a gente continuar fazendo podcasts e vídeos aqui no canal. Valeu!